Olá pessoal, boa noite! Chegou mais um dia do nosso vídeo de vendas e eu quero agradecer a todos e todos que estão comprando conosco. Nós essa semana recebemos um feedback legal do pessoal que tem comprado através do YouTube, de outros estados, gostaram das plantas. Que bom pessoal, a gente fica muito feliz! E para quem ainda não conhece o nosso grupo de vendas Geo Orquídeas, nós postamos plantas todos os dias para venda e o vídeo de vendas é sempre quinta-feira às 20 horas. Pessoal, como funciona? Nós vamos falar o número da planta e o valor. Então lá no grupo Geo Orquídeas vocês precisam estar entrando no grupo, participando do grupo para poder, pessoal, estar adquirindo as plantas. Tá bom? Então eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo, como também o telefone, tá? Quem não conseguir entrar no grupo, pode me adicionar. Meu nome é Ariana Sampaio e eu vou estar adicionando vocês. Tudo bem? E também no nosso vídeo de vendas, nós temos sempre prêmios. Então toda semana nós temos prêmios para vocês. Para quem comprar acima de R$100, vai essa linda Orquídea surpresa. Olha isso! Com dois botões maravilhosos prestes a abrir. Para quem comprar acima de R$100, vai estar concorrendo a esse prêmio. Para quem comprar qualquer valor no vídeo ou durante a semana que comprou aí conosco, até amanhã, vai estar concorrendo a esse primeiro prêmio, essa tolceira de Catleia, ó. Com umas três frentes, com botão, é o primeiro prêmio. Também surpresa! O segundo prêmio é essa linda, ó. Fale Onópsis. Olha que maravilhoso! Segundo prêmio. E o terceiro prêmio, olha que lindeza, é essa linda Denfall. Terceiro prêmio, esses são os prêmios para quem comprar qualquer valor, tá? Na live ou comprar durante a semana. Vamos lá então, para o início da postagem das nossas plantas. Planta número 1, essa linda tolceira de Denfall, muito linda, maravilhosa, abrindo com três cachos de cores intensas, um bordô intenso. Planta número 1, por R$35,00. A planta número 2, outra Denfall muito linda, tolceirinha de Denfall, já florida. Olha isso daqui, planta 2, por somente R$35,00. Planta 3, olha que gracinha, essa linda Catleia, ó, primeira floração. Olha que botões gordinhos, lindos. Planta 3, somente R$45,00. Planta 4, a planta 4, pessoal, é uma tolceirinha, olha que linda, de Catleia Bruno Bruno, planta 4, olha que princesa. Com três botões, uma Bruno Bruno, planta 4, por R$50,00. Planta 5, olha que belezinha, uma Primeiro Amor, planta 5, abriu na chacra, começou a abrir, planta 5, lindinha, por R$45,00. Planta 6, a planta 6, pessoal, é uma tolceirinha, olha que gracinha, de flores amarelinhas. Meu amor, tem uma amarelinha aberta ali em cima, lá da mesa, que você colocou na caixa, pega lá pra mim. Planta 6, essa é a orquídea linda, amarelinha, ela é de florzinhas pequenas, tá? Igual essa daqui, pessoal, essa daqui, ela já tem dono, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês, pra verem a foto. A planta, a foto da flor. A planta 6, tá? É a irmã daquela dali. Planta 6, tolceirinha, olha que gracinha, coisa mais linda, por R$45,00. Planta 6. Planta 7, é uma Red Ampers, cruzamento com Sheila Compton, tá? Planta linda, ó, já floresceu, nós replantamos uma tolceira, tá? Em fase de pegar, colocamos o bocache, rapidinho ela vai começar a brotar, essa linda planta aqui, ó, planta 7, olha que lindeza isso, por R$35,00. Planta 8, planta 8, planta 8, essa tolume aqui, ó, abrindo, essa tolume vermelhinha, planta 8, R$25,00. Planta 9, eita, planta especial, hein, gente? É uma Ludmaniana, tipo o cruzamento de Mariux com Mariux pincelada. Olha que planta linda, olha, tá abrindo, olha o pincelado nas pétalas, é uma Ludmaniana, uma planta espécie, tá, pessoal? Planta 9, essa linda planta aqui, ó, por R$70,00. E a planta 10, tá? É da mesma daquela dali, só que ainda não veio floração, a planta 10, olha que broto bonito. Dessa daqui nós temos algumas unidades na chacra, tá? Essa lindeza aqui, ó, número 1, número 10, perdão. Então, também é uma Ludmaniana, Mariux, com Mariux tipo pincelada. Essa daqui, a planta 10, é de R$50,00, só que está sem flor. Só temos apenas uma florida, que é de R$70,00. A planta 11, olha que bonitinha, abrindo, que delicadeza, olha pra vocês verem. Aqui, planta 11, uma Tolúmia, por R$25,00. É planta 11, isso? Isso, isso, isso aqui. Oh, essa daqui está sem plaquetinha. Exatamente. Vou pôr a 12 nessa. Isso. Essa planta aqui é a planta 12, olha essa planta, gente, uma Denfal Verde. Olha isso, que sonho, planta 12, por R$35,00. Planta 13, uma planta, ó, torceirinha, de flores vermelhas, com dois cachinhos, mais um botão aqui pra abrir. Planta 13, olha que linda essa planta, maravilhosa essa planta. Planta 13, tá? Por R$45,00. Planta 14, olha que belezinha, a planta 14, olha que vermelho mais lindo, que torceirinha. Planta 14, por R$50,00. Agora, a planta 15, olha a planta 15, abrindo, que maravilhosa, vegetal de primeira floração. Então, olha que bonitinho. Planta 15, R$45,00. Põe a... Me dá lá aquela lá que você colocou lá. Então, essa daqui já é encomenda de uma cliente. Pode pôr ali no chão. A planta 16, planta 16, olha que lindeza, tá abrindo, gente. Olha isso, que planta mais linda, que planta maravilhosa. A hora que abri toda, hein? Que lindeza. Planta 16, olha que lindo isso. Planta 16, por R$50,00. Planta 17, Outra lindeza daquela abrindo, ó. Que planta linda, maravilhosa. Planta 17, por R$50,00. Planta 18. A planta 18, pessoal, é a... Ó, mudinha de João Paulo Fontes. É uma planta bordô, tá? Bem grande as flores. Ela veio pra nós, bem pequenininha. Já soltou broto. Já enraizou, tá muito bonitinha. Ó, que coisinha mais linda. João Paulo Fontes. É uma roxa bordô grande, por R$20,00. Planta 18. Planta 19. Olha que mundinha mais linda essa planta. Bem enraizada. Só que essa eu não sei o ID dela. Olha que broto mais lindo. Essa linda planta aqui, R$19,00, por R$25,00. Planta 20. Essa planta, ela é novidade aqui. Ela tá... Um cruzamento 903, mas ela é uma triane, tá? Quem conhece aí as trianes, é uma espécie. Eu comprei, tá? Algumas mudas. Já tem uns três meses. Plantei. Agora elas estão, né? Já enraizando. Daí eu já vou colocar à disposição, tá? Dos nossos clientes. Planta 20. Planta triane. Mudinha pré-adulta. Logo vai florescer. Depois eu coloco o cruzamento delas pra vocês, tá bom? Então, planta triane, planta 20 por R$50,00. Planta espécie, tá, pessoal? Planta que chega a custar até R$200,00, R$200,00 florida. Planta 21. Olha que bonitinha. Uma torceirinha, uma mudinha. Olha como que tá se formando. Do cruzamento MS 219. Depois eu vou ver se eu consigo achar a cor dela pra vocês. Planta 21, somente R$25,00. Planta 22. Também é outra planta mega especial. Aqui, ó. Pode ser que venha flor ou não. Provavelmente parece que não é. Mas essa planta é uma planta especial. É uma Valkyriana cerulha, Valtair número 1. Quatro bulbos, mais um broto. E mais um broto saindo aqui, ó. Essa linda planta. Essa linda planta cerulha, Valkyriana cerulha, por R$160,00. É planta de colecionador, tá? Essa daqui era uma que é da minha coleção. Como eu já tenho mais duas, então eu tô disponibilizando uma pra venda. Não é sempre que a gente tem. Planta 23. Olha que gracinha. Que os botões mais lindos. Planta 23, R$45,00. Planta 24. Olha que princesa mais linda. Ela sofreu aqui, ó. Uma manchinha. Pode ter, né, acumulado um pouquinho de água, alguma coisa no botãozinho. Que manchou, mas mesmo assim, não tira, né, a beleza dela. Olha que planta maravilhosa. Planta 24. Tocerinha, por R$50,00. Planta 25. Planta 25. Uma linda denfal com três hastes florais. Um roxinho lindo. Olha que graça. Planta 25, R$35,00. Planta 26. Eita, que coisa mais linda. Olha o botão abrindo. Um, dois, três botões. Planta 26. Ai, que princesa mais linda essa planta. Planta 26 por R$50,00. Planta 27. Essa planta 27, pessoal, é uma... Shears Baby. Orquídea chocolate, né? Eu replantei ela. Tem mais ou menos um mês e meio. Ó, já tem um brotinho aqui no meio, ó. Plantinha linda. Quem não tem, ó, pode estar adquirindo uma plantinha pra coleção agora. Tá? Plantinha chocolate. Shears Baby. Orquídea chocolate. Planta 27 por somente R$25,00. Agora, planta 28. Ai, essa até eu ia estaquear novamente pra vocês, mas acabou que... Acabei esquecendo. Ela tá abrindo. Olha que planta mais linda. Olha que roxo mais perfeita. Ela tá abrindo ainda. Tá desabrochando ainda. Tem mais um botão aqui pra abrir. Essa planta 28 é planta de R$50,00. Essa daqui é a planta 29. Lembra daquela amarelinha que o Sampaio pegou lá pra mim, pra mim mostrar pra vocês? Também é daquela amarelinha, tá? Ó, com dois botõezinhos pra abrir. Planta 29. Essa planta 29 é de R$45,00. Dessa daqui, ó. Ai, mas é linda demais. Um amarelo puro, puro, puro. Agora, a planta 30. Gente, a planta 30 é uma delicadeza só. Amor, pode pôr no chão, se acaso for virar que é grandona. Planta 30. Olha que belezinha, a planta 30. Ai, gente, que miminho de planta. Olha isso. Tem um, dois, três, mais um botãozinho aqui pra abrir. Planta 30. Torceirinha. Das mini orquídeas, que gracinha. Planta 30. R$45,00. Agora, planta 31. Eita, lindeza. Planta 31. Olha. Tá com um vegetal bonito. Quatro botões pra abrir. Provavelmente vai ser de tonalidades bem escuras. Planta 31 por R$50,00. Agora, planta 32. A planta 32, eu ainda não sei a cor. Ainda não dá pra saber. Mas, ó. Além de ser uma torceira maravilhosa, tem um, dois, três cachos para abrir. Planta 32, essa lindeza aqui, ó. Por R$50,00. Planta 33. A planta 33, essa planta de primeira floração, com esse broto maravilhoso, com esses dois lindos botões que estão subindo. Planta 33, por R$45,00. Planta 34. Outra planta, ó. De primeira floração. Essas daqui, a gente não tá falando da cor, porque eu não sei, tá, pessoal? A gente compra, assim, lote fechado, daí vem sendo e a gente não sabe que cor que é. Planta 34, olha. Com dois lindos botões, por R$45,00. Planta 35. Olha que belezinha de planta. Olha isso, que vegetal bonito. Planta 35. Com quatro botões para abrir. Planta 35, de R$45,00. Planta 36, outra belezinha, ó. Com dois botões para abrir, já bem gordinhos. Planta 36, R$45,00. Planta 37. Uma linda Denfal Salmão. 37, por R$35,00. Tomar uma aguinha, né, que fala muito. Planta 38. Uma linda Falionopsis. Olha que gracinha, um cachinho lindo, ainda com botões para abrir. Planta 38, R$35,00. Planta 39. Outra Falionopsis. Olha que linda. Ainda com vários botões para abrir. Que gracinha. Planta 39, R$35,00. Planta 40. Eita, que princesa. Uma linda tolceirinha de Denfal. Olha que cor mais espetacular. Olha que bordô, que cor escura. Planta 40, por R$35,00. Planta 41. Olha que cor mais espetacular. Olha que cor mais espetacular. Planta 41, R$35,00. Uma linda Falionopsis. Com dois botões para abrir. Com dois botões para abrir. Planta 42, por somente R$45,00. Planta 43. Olha para os apaixonados por Dendobrium. Um Dendobrium Alba. Olha que gracinha. Planta 43. Esse é branquinho. Branquinho puro. Que plantinha mais linda, hein, gente? Ótima oportunidade de ter um Dendobrium Alba. Difícil um Dendobrium branquinho desse, tá? Vai florescer. Plantinha 43. Vai florescer. Vai, a tendência é ele já florescer agora, é adulto. Sim, né? Planta 43, a partir de final de julho, agosto, começa a emissão de botões. Planta 43, por R$40,00. Ele é álbum, tá, gente? Por isso que ele é mais caro mesmo. É difícil de conseguir. Não é branco com amarelinho no fundo, não. Ele é álbum branco puro. Deixa eu ver. Já tem Dendobrium. Põe a marca. Planta 44. Olha que lindeza. Eita, que planta mais linda. Planta 44, por R$35,00. Isso. Planta 45. Olha que lindeza. Ainda com botões pra abrir. Planta 45. Essa linda falionópolis, por R$35,00. Gente, essas plantinhas de R$35,00, vocês ficam aí... É uma decoração pra dentro de casa, né? Fica meses com ela aberta. Olha essa daqui. Que planta mais fantástica. A falionópolis, número 46, por R$35,00. Que linda. Essa tá bonita, hein? Olha que linda. Aquela amarelinha, gente, ó. Planta 47. Olha que torcerinha mais linda daquela amarelinha. Quarenta e sete, por R$45,00. Planta 48. É uma muda. Eu não sei de qual. Bem enraizada. Bem pega. Vindo nova brotação. Planta 48. É uma muda, ó. Que eu replantei. De uma planta que veio, mas... Já tem essa planta. Já tem seis meses, um ano de replantada. Tá bem enraizada. Olha que bonita que tá. Planta 48, por R$35,00. Planta 49. É um cruzamento 213. Tem que pesquisar pra ver que cor que é. Se eu consigo achar. É umas mudinhas que eu trouxe, tá? Pra tá disponibilizando pra vocês. Bem enraizada, já, ó. Plantinha aí, né? Número 3. Já pra ir pra número 4. Planta 49. Só R$25,00. E a planta 50. A planta 50, pessoal. Ai, essa plantinha aqui. Ela, eu não sei se vai ser... Essa plantinha aqui, pessoal, eu tô com dúvida nessa identificação. Então, eu vou deixar a plantinha 50. E eu vou deixar o bocache como item 50, tá? Marca essa identificação aí, meu amor. Mas eu procuro saber. Porque se for a planta que tá nessa identificação aí, eu não vou vender ela. Vou esperar. É planta de alto valor agregado. Planta 50. Olha que belezinha isso daqui. É o quê? O nosso excelente bocache. Tá? Um, R$25,00. E a partir de dois, sai R$20,00 cada. Objeto 50, que agora não é mais planta 50, é objeto 50. Um, R$25,00. Dois, por... A partir, né? De dois, sai R$20,00 cada. Beleza? Obrigada, pessoal. Vamos lá comprar essas lindas orquídeas. O pessoal que é de fora, que ainda não cotou o frete, por favor, faça a cotação do frete primeiro, antes de pedir as plantas, pra não correr o risco de fazer o pedido das plantas e depois devolver as plantas. Nós não aceitamos, tá? A devolução das plantas comprou no vídeo, tem que ficar com a planta. Se acaso isso acontecer mais de duas vezes, daí nós removemos o cliente, tá? Porque daí é ruim. Deixa outra pessoa de comprar. Se você não pode, pensa bem, né? A gente sabe que tem dia que nós podemos, tem dia que nós não podemos. Eu também sou uma apaixonada por orquídeas. Eu amo. Se eu pudesse, eu ficava com tudo pra mim. Então, vamos pensar bem pra gente não prejudicar uns outros, não é mesmo? As orquídeas veio pra nos fazer feliz. E não nos deixar triste, não é mesmo, pessoal? Grande abraço!